Ela quer afiar maquinha, sobrança de linha Rio na beca e na régua pra encontrar gatinha Ela quer black leigo, beber whisky e fumar da sativa Quer ouvir minha rima, virgulado, arrumadinho Pra dissar essa mina, foda-se minha estúdia Sabe que é minha, hoje tá o clima Até rivetincou, até fugiu de casa Pra ouvir minha rima, marquinha de fita Ficou bala, então senta na pica Ela quer vir por cima, então senta Ela quer o tripe, namora Dez e faixa, é o menor putão Terminou, que situação Se amarrou na melhor gestão Sem calcinha, provocando, mostrando a marquinha Princesinha, ela é bem safada Vai com o seu fujo, putaria Vem, vem, senta a vontade Turbulência formada na base Cachorra, eu, ela e amiga Depois do baile, que é sacanagem Colchão no chão, só balão Melhor combinação Aquela escena que só nós sabe Dentro do quarto é só diversão É só diversão Aplicar, aplicar Clima quente, minha mamacita Telo louro, marquinha de fita Gostosa, nem queria Cintura, simetria Me fala o que é putaria Quer balinha, linha, linha Só no copo, então agita Minha prim, beleza, singular Que nem preta e unha branca Diz que adora essa vida Só quer reinice e saladá Sabe que é melhor da área Afronta as prati vegana Atrevida, mas bandida Fala que é santa e a cara engana Sem calcinha, provocando, mostrando a marquinha Princesinha, ela é bem safada Vai conhecer o vulgo putaria Vem, vem, senta a vontade Turbulência formada na base Cachorrada, eu, ela e amiga Depois do baile que é sacanagem Sem calcinha, provocando, mostrando a marquinha Princesinha, ela é bem safada Vai conhecer o vulgo putaria Vem, vem, senta a vontade Turbulência formada na base Cachorrada, eu, ela e amiga Depois do baile que é sacanagem Sem calcinha, eu, ela e amiga Obrigado.